Alô! Alô Afonso, tá bom, filha? É o Chico da Tiana Me orou do problema do reflux? O reflux, estamos? Me orou, pouquinho? Então tá bom Aqui tá bom, Afonso Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos, chegou a lista do material escolar da criançada Chegou Mike em casa entregar trocado E entregar a lista dos filhos da Genoveva Genoveva, que vizinha É, as filhas dela na escola particular É, Afonso do céu Escola de gente rica, o pé de cada coisa, que de arrebentar o talo do quiabo Ah, vou te contar você Como é que eu vi? Eu abrigo nada, né, Afonso Sem querer, achei que era minha, não olhei É, só depois que eu tive três ameaças de infarto que eu fui ver que era da vizinha Ah, olha Parece lista de supermercado Não, não tem gabimento Olha 60 rolos de papel higiênico, Afonso Dos bão Foi a tropa Não pode ser daqui As três e um que limpa a lixa e dá gabamento Do bão Ah, não é possível que essa criançada caga na escola, Afonso Ah, não é possível A minha criança caga em casa Já vai pra escola cagado É Pois é Arco gel Tá pedindo aqui Arco gel Ah, para que será, não, Afonso? Será que as crianças de rico faz churrasco na escola? Ah, tem as horas bastante Ah, deve ser por isso que custa caro, né, Afonso É Detregente Tá pedindo Detregente É De certo que as crianças têm aula de lavar louça, né Ah, escola de rico tem umas novidades Pois é Sabonete Sabonete Tá pedindo 12 sabonetes, Afonso Só uma dúzia Aqui em casa, uma dúzia de sabonete Sete anos pra gastar Porque não vai pegando os restinhos Vai juntando pra fazer outro, né Fica aquele sabonete colorido Ah, pelo amor de Deus O que que essa criançada vai na escola usar tanto sabonete? Será que estão tratando as crianças com sabonete, Afonso? Ah, Deus me livre, guarde Só falta pedir arroz e feijão e óleo Pra ficar lista do mercado completa, Afonso É É Pra as crianças lavando a mão Mas as crianças passam o ano inteiro lavando a mão E tá na escola Não aprende matemática Por isso que a criança sabe que tá crescendo tonta Ah, devia escolar o rico da boca Afonso do céu Se cai uma lista dessa aqui Na mão de quem não tem filho Se o camarada estiver ameaçando ter filho Desiste na hora Não vai querer saber de ter filho Ah É isso Mas forando isso Tá tudo certo, né Afonso? Eu vou lá Eu vou lá sair agora Que a Tiana pediu pra comprar prástico Pra encapar o caderno dos crianças Não encapa todo ano Se não a criançada capa com o material Não tem juízo do criançada Mas viu Afonso Cuidado com esses refroques do estômago Que é a zé de tomar leite sem ferver Dá fervido no leite antes de tomar Tá bom? Fica com Deus, Afonso Abraça, compadre Ó, meu querido Por que que você não se inscreve no canal Duma vez? Já que você tá toa aí mesmo E clica no sininho Pra receber as notificações Dos vídeos novos Por favor